E aí, pessoal, boa noite a vocês. A gente está aqui para apresentar o grupo, nós somos o Grupo Filosofia e Direito, aqui da Faculdade de Direito da URCS, é um grupo de pesquisa, que funciona também como uma atividade de reuniões semanais, das 11h ao meio-dia. A nossa proposta é uma proposta socrática, a proposta de retomar a busca da verdade sobre o direito. Então, a gente tem um olhar dogmático sobre o direito, na maioria do curso, grande parte do curso é esse olhar dogmático. Como é que eu operacionaria o direito para obter respostas, soluções aos conflitos da sociedade? O ponto de vista do nosso grupo é um ponto de vista de questionamento. Não temos tanto a necessidade de apresentar solução para qualquer tipo de problema. A nossa função aqui é pôr os problemas. Afinal de contas, o que é o direito? Qual é a sua relação com a moral? Qual é a sua relação com a política? Qual é a sua relação com a economia? E a proposta desse semestre é trabalhar a questão do republicanismo. A gente vai ter uma visão do direito inserida em uma perspectiva republicana sobre o mundo público, sobre o mundo cívico, sobre o mundo da vida em comum. Assumir o direito como uma res pública, uma coisa de todos. É possível isso? Isso tem fundamentos? Que argumentos a gente pode dar em relação a isso? Podemos justificar essa proposta? E aí a gente vai utilizar o livro do Quentin Skinner, que é um clássico, e estuda o republicanismo moderno, de Machiavel, desde o republicanismo italiano até o republicanismo de Heddington, o republicanismo britânico. E a gente vai procurar trazer essa nossa questão, essas nossas perguntas, as nossas inquietações, é esse texto. Essa é a proposta para a qual nós aqui queremos convidar vocês. E agora eu passo a palavra para a cuidadora administrativa do grupo, a Carolina Simões Corrêa, para dar os detalhes, digamos assim, burocráticos, administrativos e funcionais do nosso grupo. Todos aqueles que desejarem participar do nosso grupo podem enviar um e-mail que está aparecendo ao lado da tela, ccincorreia.com e receberá o link para participação pela plataforma Mconf da URGS. A nossa primeira reunião vai ser no dia 9 de fevereiro, começará das 11 horas e terminará ao meio-dia. Esperamos vocês lá.